Qual o melhor horário pra você comer aquele docinho? Acabei de ganhar esse doce de um paciente. Eu vou te explicar quais são os dois melhores momentos pra você consumir esse doce e não atrapalhar tanto o teu processo de emagrecimento. Eu sou a Amanda Alcântara, sou médica, atuo com medicina do esporte e emagrecimento e pra mais dicas como essa, segue aqui o meu perfil. Os dois melhores momentos. Vamos entender por quê. Quando você come açúcar, o teu corpo automaticamente aumenta a glicose, aumenta a insulina e esses picos de insulina que vocês sabem que não favorecem o nosso emagrecimento. Então, qual é o momento que isso seria interessante? Depois de um treino, depois de um treino de musculação, onde o teu corpo tá ávido por algum tipo de reposição de fonte de energia e pode utilizar um carboidrato que seja um carboidrato desse tipo de rápida absorção. E logo depois do teu almoço, quando você já consumiu proteína, acrescentou gorduras boas, que junto, quando você colocar esse carboidrato, esse açúcar, a absorção dele vai ser mais lentificada. Então, seria mais interessante consumir nesses momentos. O momento que não seria bacana consumir açúcar somente ou consumir um doce somente é, por exemplo, no meio da tarde. No meio da tarde, você não treinou, não vai dar uma função pra aquele doce, você não misturou esse doce com nenhuma outra fonte, por exemplo, de gordura boa, não teve fibra associada e aí você come esse doce. Esse é o pior momento pra o consumo. Porque você vai estar elevando muito a tua insulina e não vai estar utilizando essa fonte de energia que você acabou de consumir.